Mas, mas onde que você Sou querer Ah Eu preciso te dizer o que acontece Quando eu sei te ver Não tem escala, não tem medo Não tem medo de ficar correndo E boca a boca Então se mexe em minha paz Ah, mas não tem medo de ficar correndo Não tem medo de ficar correndo Não tem medo de ficar correndo